Galera, nos últimos meses, no último ano, a gente aqui da Central, a gente trouxe pra vocês as notícias mais absurdas, mais bizarras do mundo dos games, do mundo da interwebs, a gente trouxe muitas polêmicas, muitas tretas, muitas coisas que aconteceram na internet, a gente sempre debateu, a gente sempre deu a nossa opinião, sempre prezando por justiça, sempre prezando por igualdade, dependendo de sexo, cor, etnia, não importa. A gente sempre tratou tudo da maneira justa e deu a nossa opinião por cima disso. E cara, sem brincadeira, sem forçação de barra, não se trata de intro, não se trata de chamar atenção, não é nada disso. Mas galera, eu acho que essa daqui é de longe, sem sombra de dúvidas, o caso mais nojento e ridículo de um streamer que eu já vi na minha vida. Eu acho que essa daqui é a streamer mais nojenta da história. E eu não tô falando pra chamar atenção, essa daqui é realmente a minha opinião, mano. Eu nunca vi um ser humano na Twitch tão ridiculamente babaca, pretencioso e lixo como esta moça. Meu valor é muito mais do que todo o seu valor colocado, todo mundo no chat. Tipo, eu sei que toda vida tem valor, mas minha vida é muito mais valorável. As suas vidas têm valor, mas minha é muito mais valorável do que a sua vida. Galera, quem fala com vocês é online da Central. Agora eu vou passar pra vocês o caso mais recente da streamer gringa Bad Bunny, que disse exatamente estas frases de uma maneira muito, muito pior para os seus inscritos. Essa é a história da streamer, que literalmente disse que a vida dela é mais valiosa que a vida dos seus inscritos. Eu sei que parece algum tipo de forçação de barra, algum clickbait, mas infelizmente vocês vão ver que isso é uma realidade. Infelizmente, temos influenciadores digitais, pessoas aqui na internet que falam isso para centenas de milhares de pessoas. Olha, antes de começar este vídeo e passar esta notícia para mim, que eu estou incrédulo até agora, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E eu só queria dar um adendo, né? Recentemente a gente se envolveu em uma treta em que a gente foi atacado por Totoro, Phelps, Gabi Catuso, companhia, a gente inclusive fez alguns vídeos, né? Youtubers fizeram um vídeo sobre essa treta. E nessa treta o que aconteceu foi que eles falaram que a gente entrar no canal que odiava mulheres, é um canal machista, que a gente tem problema com mulheres, que a gente fala que o problema da internet, do mundo dos games, são as mulheres. E a gente sempre prezou que a questão não é se é homem ou mulher, a questão é a atitude, né? Você não joga uma pessoa baseada no seu visual, você não joga uma pessoa baseada na sua cor, no seu sexo, nada. Você julga uma pessoa baseada nas suas atitudes e julga as atitudes, né? E pra essas pessoas que estavam criticando a Central, eu pergunto. Vocês vão ver a história agora dessa streamer? E aí eu faço essa pergunta no fundo do meu coração. Vocês acham que depois de ver tudo que vocês vão ver aqui, vocês acham mesmo que a gente não devia criticar ela porque ela é uma mulher? Vocês acham que o fato dela ser uma mulher livra ela de qualquer tipo de comentário sobre o que a gente vai mostrar pra vocês hoje? Fiquem com essa questão em mente, beleza? Bem, galera, Bad Bunny é uma streamer gringa, uma streamer focada em just chatting, que é o tema, a categoria da Twitch, apenas batendo papo. E ela é focada muito também em política, então ela gosta de debater sobre política, falar com pessoas, falando sobre políticas em geral, sobre pessoas do Congresso. Enfim, ela fica falando sobre esquerda e direita. Eu não tô aqui pra falar sobre políticas, eu tô aqui pra falar sobre ela e a atitude mais recente dela. Pra vocês terem certeza absoluta de que o que a gente vai passar pra vocês agora não é uma piada, que ela não estava sendo irônica e que tudo que ela falou foi verdade, vale lembrar que a Bad Bunny é a mesma streamer do vídeo que a gente trouxe pra vocês alguns meses atrás, que era a streamer mais babaca da internet. Se vocês quiserem, recomendo que vocês assistam. Nesse outro vídeo que a gente fez pra vocês, a gente contou a história da Bad Bunny, em que ela estava ao vivasso e ela soltou que quem assiste ela, ou melhor, quem assiste qualquer um na Twitch e não paga, quem assiste não é inscrito, não é um membro, é um sanguessuga. Se você tem tempo pra assistir um streamer na Twitch e não tem 5 dólares pra pagar pra ser membro do canal da pessoa, você é um lixo, você é um sanguessuga. E a gente trouxe esse tema pra vocês naquele dia, a gente deu a nossa opinião, recomendo que vocês assistam porque vocês já sabem o que esperar da gente, o que a gente pensa de alguém que se considera tão bom, uma pessoa tão prepotente, ao ponto de achar que você tem que dar dinheiro pra ela, sendo que lembrando, né, se você tá no YouTube, se você tá na Twitch, você não deve dinheiro pra ninguém, você tá dando a cara a tapa e você tá ali porque você quer. Você tem que fazer por merecer, o público tem que doar porque o público quer. Ninguém é obrigado a doar pra nenhum streamer. Mas enfim, eu quero que vocês mantenham em mente que a streamer que falou essas coisas é a mesma streamer que falou dos 5 dólares, beleza? 5 dólares, se você não tem 5 dólares, você é um sanguessuga, você é um lixo. E recentemente, galera, no último dia 11 de maio, a Bad Bunny estava fazendo uma live stream e o que aconteceu foi que um cara chamado MLG Meme Master GG mandou uma mensagem falando Eu respeito você e tudo que você nos oferece, Bad Bunny. Uma mensagem bonita, na minha opinião, né? Uma mensagem... Agradecendo ela por todo o conteúdo que ela faz ao vivaz pra galera. E agora, galera, vocês vão ver a resposta dela pra esse comentário. Confiram na íntegra. MLG Meme Master GG This person is going to be a douchebag, guaranteed. There's no way possible. I respect you and everything you offer. Then give me fucking money! That's the way that I register your respect, is if you give me money. Do you understand? MLG Meme Master GG 5 dollars a month! No mal, not even 20 subs yet. That's what I'm saying! You know what? I'm just going to ignore everyone. Sorry, this is just... It is what it is. Enquanto tem gente aí que tá se matando de fazer streaming pra 5, 10 pessoas e ficando super feliz, né? Que conseguiu uma doação de 1 real, 5 reais, ou conseguiu o primeiro subscriber. A Bad Bunny recebe esse tipo de comentário e fica nervosa. Fica puta porque o cara mandou esse comentário, mas não doou pra ela, né? Infelizmente o que tá acontecendo é que hoje em dia é cada vez mais as pessoas tão achando, né? Que a única maneira de respeito que existe na internet é dando dinheiro, né? Como ela mesmo falou, é assim que eu reconheço o seu respeito, com você me dando dinheiro. Se você não der dinheiro pro streamer, você não respeita ele. Infelizmente é o que tá acontecendo. Não preciso nem dizer que, novamente, né? Você não é obrigado a nada. Se você gosta de um criador, só de você estar acompanhando ele, compartilhando e assistindo o seu conteúdo, já é um ótimo apoio. Se você puder doar, melhor ainda, vai estar ajudando diretamente, mas que, né? Ninguém é obrigado a doar. Você pode respeitar uma pessoa sem ajudar ela financeiramente, né? Mas infelizmente não é isso que acontece. E cada vez mais a gente vê esse tipo de situação rolando. Mas pra mim, a Bad Bunny falar isso pra um cara que tava elogiando ela, não é o ápice de tudo isso. Não, o título desse vídeo foi exatamente o que ela falou em seguida. Dá uma olhada no que ela disse. Meu valor é muito mais do que todo o seu valor colocado, todo mundo nesse chat. Eu sei que toda vida tem valor, mas minha vida é muito mais valorável. Suas vidas têm valor, mas minha é muito mais valorável do que sua vida. E o fato de que você não reconhece isso, realmente me desgastou. É como quando você vê, tipo, um super, 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 um cara que vai até, tipo, um 10. E ele diz, tipo, ''Hey, babe, você quer sair?'' É, tipo, insultando. Você não percebe o que está acontecendo aqui, né? Você acha que estamos no mesmo nível. Isso é insultando. E o fato de que você acha, Chatters, que você está no mesmo nível de valor que eu sou, é, para ser francamente, insultando. É, senhoras e senhores, é exatamente isso. Bad Bunny não estava brincando, Bad Bunny não estava sendo irônica. Novamente, ela é a mulher que falou que, né, se você não tem 5 dólares, você é uma sanguessuga, né? E ela falou agora que só reconhece o respeito se alguém doar para ela. Então, sim, galera, esta é uma streamer que acredita fielmente que a vida dela tem mais valor que a dos outros. Ela acredita que toda a vida tem valor, e, de fato, isso aqui é a única verdade que ela falou no discurso dela. Toda a vida tem valor. Mas ela acredita que a vida dela é mais valiosa que a de todo o chat dela junto. Ela realmente se posiciona num patamar em que ela é mais importante, mais valiosa. Está acima de todos nós. Cara, isso daqui é o exemplo mais chulo e mais pedículo, patético, de um ser humano prepotente. Infelizmente, a gente vem aqui na central e traz para vocês essas notícias de streamers, de pseudo famosos da internet que fazem coisas babacas. Mas, cara, nada está perto do nível dessa mulher, cara. Nada está perto, sabe, dela falar isso, cara. Tipo, sei lá, pensa nas pessoas que podiam estar assistindo ela e que, sei lá, tem algum problema. Se sentem com depressão, se sentem mal. E ouve uma coisa dessas. Ouve que a sua vida não tem valor, que a sua vida é menos valiosa que a de outras pessoas. A Bad Bunny realmente se sente uma deusa. Ela se sente uma rainha. Ela realmente acha que está acima de todos. E, infelizmente, isso está ficando super normal. Ela até falou, né? É tipo um cara super feio dar em cima de você. Falar, ei, gata, quer sair? Isso, para ela, é um insulto. Porque a pessoa não percebe que ela não está no mesmo nível da Bad Bunny. Cara, hoje em dia, estão realmente querendo dizer se uma pessoa é maior ou melhor, baseado na aparência. Baseado no nível financeiro. Cara, as pessoas realmente estão querendo dizer o valor de uma vida baseado nisso? Sério? Eu acho interessante... Sei lá, mano. Eu acho irônico numa situação toda dessas, né? Em que ela realmente acha que... Só se ganha respeito se pagar para ela. Sendo que ninguém quer pagar para ela. Ela é uma daquelas streamers que não tem uma grande quantidade de seguidores absurdos. Ela já se meteu em tretas no passado. E ninguém gosta dela, cara. E também, como que alguém vai gostar dela falando uma coisa dessas? Ela acha que é um insulto o chat dela achar que tem o mesmo valor que ela. Honestamente, eu fico decepcionado. Eu não fico nem puto. Eu acho que muita gente poderia esperar que eu ia ficar puto num vídeo desses. Muita gente poderia ver um tema desses e pensar... Caralho, o Lion vai escaralhar. O Lion vai embucetar com ela. Vai falar a porra toda. Mas não, cara. Eu estou efetivamente triste. Eu estou bad vibes porque... Sei lá, mano. Tira a minha esperança na humanidade, sabe? Eu vou pensar que pessoas assim têm 120 mil seguidores. Pessoas assim vêm nas redes sociais e falam... Se você não me dá dinheiro, você não me respeita. E pessoas assim viram e falam que a vida delas é mais valiosa que a dos outros. Ela acha que pelo fato dela estar na Twitch, pelo fato dela ter 100 mil seguidores, pelo fato dela fazer a live stream, a vida dela vale mais que de outras pessoas. Eu não preciso nem dizer que toda vida tem valor. Todo mundo é igual. Todo mundo tem a mesma possibilidade de tudo. Todo mundo merece respeito. Mas honestamente, pensar que a gente convive, né? Que a gente divide a Terra com pessoas assim, né? Que pessoas estão seguindo mulheres como a Bad Bunny... Me decepcionam, cara. A humanidade realmente me decepciona. O pior é que ainda teve gente que defendeu ela. Nesse clipe, ela falou essas atrocidades todas. E momentos depois, ela ganhou um donation. Ela ganhou um subscriber. Então, eu fico pasmo. Eu fico pasmo com a capacidade do ser humano de fechar os olhos e de aceitar essas coisas. Eu realmente não consigo compreender. Eu só consigo ficar triste, né? Eu só consigo ficar triste. Por isso que eu pergunto pra vocês novamente. Galera, essa galerinha lacradora aí, Totoro e companhia, falando que Central odeia a mulher, porque na visão dessa galera, né? Não pode criticar a mulher. Se a gente falar mal de mulher, se a gente debater e criticar alguma coisa sobre uma mulher, a gente tá errado. A gente é machista. A mulher é perfeita. A mulher não pode ser criticada. Eu pergunto. Algum desses youtubers, algum desses criadores de conteúdo, vai fazer um vídeo expondo o que aconteceu aqui? Vai contar essa história, né? Pra mostrar pro público que não é assim que a banda toca? Ninguém vai falar disso. Porque ninguém tem coragem. Porque não se pode criticar a mulher hoje em dia. E o grande erro das pessoas é justamente isso. Pensar que se julga ou se critica baseado no sexo, na cor, na idade, no dinheiro, na sua profissão. A gente não julga uma pessoa. A gente não dá valor pra uma pessoa baseada nessas coisas. A gente julga ou avalia uma pessoa baseada nas suas atitudes. Pra mim, o que você faz diz quem você é. E não quanto a grana você tem no bolso. Não o seu trampo. Não a sua cor. Eu acho que o mais importante aqui é que ela tinha que pelo menos mostrar... Sei lá, mano. Que ela respeite seu público. Que ela é grata pelo seu público. Mostrar gratidão por pelo menos poder trampar com isso. Poder mostrar a sua opinião sobre essas coisas. E ter pessoas que a acompanham. Mas não. Ela acredita que ela só vai ser respeitada se pagarem. O público dela não é valorizado. A Twitch não tá sendo valorizada. Ninguém tá sendo valorizado. E isso só mostra o quão baixo esses streamers realmente podem ser. Isso pra mim deixa bem claro... Como a gente tem que valorizar cada vez mais aqueles que nos respeitam. Porque parece que cada vez mais o respeito... Não é uma obrigação... De um dever de todo mundo. Parece mais um benefício às vezes. Porque, lembrando... Esse tipo de pessoa tem centenas de milhares de seguidores. Enquanto a gente tá tendo que provar que a gente não é misógino. Então, galera. Depois de passar... Essa cena... Pra mim... Inaceitável... Dessa streamer gringa... Eu pergunto pra vocês... Qual que é a sua opinião? Você acha... Que alguém no YouTube... Ou na Twitch... Ou na Globo... Ou em qualquer outro lugar... Tem mais valor que você... Simplesmente por ser... Famoso? Simplesmente por ser... Um streamer? Simplesmente por ter... Dinheiro? O que faz uma pessoa valer mais que a outra? Deixe a sua opinião nos comentários. Quero que vocês debatam e refletam sobre isso. E deixem a sua opinião em geral, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, galera. Quem falou com vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu. A vida tem valor, mas a minha vida é muito mais valorável. A sua vida tem valor, mas a minha é muito mais valorável do que a sua vida. E o fato do que você não reconhece isso realmente disgusts me. É como quando você vê um super, 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 super ugui do que vai até a 10. E ele é tipo, Hey, babe, você quer ir para sair? É, tipo, insulto. Você não percebe o que está acontecendo aqui, do você? Você acha que você acha que está na mesma nível. Isso é insulto. E o fato do que você acha que você acha que você está na mesma nível de valor que eu sou. É, to be quite francamente, insulto.